E aí galera, bem-vindos ao meu canal Batman GT Vou jogar agora um pouquinho de Whispering Willows Não sei se eu falei corretamente, ok galera, então bora pra jogar time Só joguei um pouquinho, né, pra fazer as configurações aqui pra sentir alguma coisa errada Então, vamos embora pra jogar time, né, novo jogo aqui, ó Língua de chá português Brasil, certo Brilha aqui, não vou mexer, ó Inicial, ó Joguei pouquinha coisa, né, nada demais Só pra ver os comandos, ó Hum Então acho que a menina foi atrás, na verdade foi atrás acho que do pai dela, né, meu E desapareceu nessa casa aí, ó, né E vamos ver se a gente encontra ele, né Então eu vou pegar o amuleto aqui, ó Certo Então, Y pra abrir o inventário, só isso que eu vi, né, algumas configurações apenas, ó Ó, novo registro adicionado ao diário, pressione o botão menu, menu, certo, diário aqui, ó O que é este lugar? Estou perdida e minha mãe não sabe onde estou e deveria estar procurando pelo meu pai Então a gente tá procurando pelo nosso pai, né, que desapareceu nessa mansão misteriosa aí, ó Aqui, ó, ossos humanos, ó Aqui, ó, ossos humanos, ó O O Opa Ata Garota Ouça-me, garota Se eu poder me chama Helena O amuleto O seu pescoço foi criado pelo primeiro Grand Shaman Da tribo dos Kiwan Taku Ha, meu avão Ó, galera, dá um desconto aí que eu não sei se estou pronunciando corretamente, hein X aqui, ó, pra transformar Flying Wild O corpo e o espírito podem se separar um do outro, mas devem se reunir no final, certo Mais uma dica aqui, certo Aqui, uma Há uma fenda acima dessa porta, use a para alcançar o outro lado, tá bom Vamos lá, então Aqui, temos uma chave aqui, ó Objeto brilhante pode ser possuído, certo Ah, bom trabalho, Helena Agora reiúne seu corpo e espírito Isso aí Aí, ó Vamos ver Temos Bom, posso acreditar, acabo de me encontrar com o fantástico, certo Eu não vou ficar Lendo não, galera Senão vai perder o tempo aqui E o tempo aqui é precioso, é valioso Opa Temos um buraquito aqui Vamos dar uma olhada, né Então, vamos dar uma checada O que que é? O que que é? O que não dá pra passar? Eu tô gravando Bruaco na parede aqui, ó Oh Eu poderia ter feito isso Sem não, né, meu Não sei não, menininha O que que a? Nova nota adicionada Caramba Peraí Ah tá Minha querida Marta Se adoentou terrivelmente Contraiu um caso de desinteria Aí tá falando aqui Então vamos continuar com a jogatina Temos uma escada O que que temos aqui Temos um mecanismo aqui Dá uma olhada Essas folhas parecem mover algo Vou aparecer atualmente nessa parte aqui Então vamos dar uma olhada Embaixo aqui Aqui embaixo Tem uma parada aqui Vamos ver O portão que já tá aberto O que que é? Parece que esse caixão foi feito às pressas Epa Caramba Vamos chegar um pouquinho pra trás e ver direito isso aqui Pressione a para conversar Ming Shang Warta Construiu esta porta Se chave para Exigir o acesso apenas a ele Ninguém sabe o que tem lá dentro Apenas rumores Eita Sem fechadura Como será que ela abre? Nem eu sei menina Sem fechadura Vamos analisar Vamos analisar pra cá Agora Bom, a porta lá não tem fechadura Certo Então vamos entrar no buraquito aqui O que que é isso aqui? Trancada Após essa manchada de sangue Vamos descer Urna Parece que muitas pessoas morreram aqui Mais uma porta Trancada também Armazém Bom, pra cá não é Certo? Nem pra cá Então vamos voltar aqui Ter uma escada Vou ver se eu subo aquela escada É meu Cheio das paradas Esse jogo aqui também Temos um portão aqui Deixa eu analisar O que que é aqui? Nova nota adicionada Nota Nota Não sei o que é A grande águia retornou E me tomou com sua coroa Nua Mais uma vez Voamos pelo ar E descansamos nas nuvens Eita Vambora Vambora Meu avô está aí Uma das Deixa Descanse em paz Jardineiro Terra dos Willows Jardineiro Olha a fenda aqui no teto Não acho O que que é? Ela falou aqui Não pode estar fechada Temos uma fenda Temos uma fenda marota aqui Temos uma fenda marota aqui Vamos lá onde está o armazém mesmo? Temos uma fenda marota aqui Nenhum me lembro mais Chave do armazém Sistema de polias Vamos ver se a gente acha agora o armazém Lá embaixo não Não, não é Acho que é essa aqui, vamos ver Acho que é essa aqui, esse aqui é o armazém Opa Chave do armazém Mas o que? Não está vazia O que é? Tem um barato aqui dentro, sinistro Uma caixa Peguei uma nota aqui Não, mas Temos uma alavanca Anastasio Arbore Essa alavanca abre a porta da cripta Warden Escondeu ela aqui para impedir que seus segredos escapem Sinto que álcool Apesar de se mover, foi lá embaixo Por que essa alavanca está se movendo sozinha? Se movendo sozinha é o cacete Tem coisa aí, minha querida O que é? Arranhas na parede Ah, foi aquele bichinho lá Velho Nossa, que tenso, cara Olha, parece que muitas pessoas morreram aqui Realmente, cara Ah, eu preciso ir na parada lá embaixo agora Fechado, lógico Eu preciso ir naquela porta lá embaixo Então eu não estou enganado, né? Então vamos aqui Hum, acho que é isso mesmo A do armazém, não Aquela porta que o maluco Que estava sem, como é que é? Sem fechadura Eu acho que é isso O que é? Chave com uma Lua crescente E? Eita Vamos, menina Eita Vamos, vamos, vamos Ah, não Agora tem essas paradas também, cara Vai, vai, vai Cacete Uma escuridão Crescente E tem a frigideira De este lugar Desde minha morte Ah, eu desconfine Conquistei uma parada aqui Mas nem vi Apodrece O pessoal Com Fervor Infectante Porra, velho Olha 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 Vamos ver Eu deixei algumas paradas Para cá Olha Vamos ver se vai dar Ah, não Ah, ele saiu desse Esse Túmulo Esse caixão Agora estou analisando devagarinho As paradas aí Né, meu Nossa, cara Deve ter que ser ligeiro Na bagaça Queima Porra, meu Bom Eu peguei uma chave Né Então vamos subir Aqui Que eu poderia ter feito Isso Então vamos para cá Vamos dar uma checada Para cá Já tive meu momento De tensão Na parada Porra, meu Caixa Que que é? Nova nota Adicionada Tá Aqui Caramba, mas eu Eu planei pelo céu Enquanto sentava No topo da cabeça Da gregial Aqui eu careca Fui levando ainda mais Através das nuvens Até me sentar Nas estrelas Eita Temos uma alavanca Aqui, ó Vamos subir, né Ó E Que que é isso? Caixão Epa Aqui Alguém deve realmente Ter agora Ser uma pessoa Chave crescente Ixi Maria Ai Cacete Novo registro Mal libertado Mas Mas Que diabos Era aquela coisa Me sentiu Como um dos Meus pesadelos Conseguia sentir Aquilo Se alimentando De mim Do meu espírito Vixi Caramba Caramba E aí Nada aqui Não Cara Cacete É pra frente Não né Pra voltar Porra Você pode correr Você pode correr Pode correr Ai mano Tem essas paradas De correr Cara Fonte Que bela Fonte Que tal velho Fico surpresa Que ainda Funcione Ela não pula Ela só corre Tem uma parada Aqui E Ski Flower Sky Sky Flower Sky Flower Você viu os nomes Brancos Estou colhendo Flores Para eles Flywalk Diz que temos De ser pacíficos Pacífico Pacífico Que que a gente Poxa Hum Como é que é A frente da mansão Caralho Mas Porra Eu não vi Pro outro lado Certo Puta Cara Esse Barato aqui É gigante Tem um monte De coisa Pra ver Malu Vamos lá Já que essa menina Se cansa Vamos ver Pra cá Nova nota Jovem Marcos Deseja me visitar Aqui Faço Minha residência Numa Mera Quinta Que 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 é Comissionei Para que os homens Construírem Para mim Jovem Marcos Deseja me visitar Aqui Mas É meio estranho Numa Mera Quinta Que Comissionei Para que os homens Construírem Para mim Meio estranho Essa tradução É esse Lá Cara Que que é Pressione para Não Conservatório Tem parada Aqui Ó O homem Aqui Oficial Romes Tentei levar Minha Garota Para o velho Conservatório Dos Willows Mas Não Tinha Nada Para cortar As Videiras E eu Com isso Cara Nossa Espera Peraí Tá Aqui Não Eu não quero ir para a frente Da Da mansão Cara Nem entra ainda Nesse conservatório Uma que eu não vi Nem do outro lado Ainda Cara Precisa Checar Tudo Cara Ó Temos essa fonte Aí eu vim aqui Ó Não consigo abrir Olha aqui Ó Balde Mas ele se gasta pelo tempo Balde Peguei um balde Ó Peguei mais uma nota Estranho Né Cara Hum Certo É Agora sim Vou para lá Peguei um balde Aqui Então Primeiro Primeiro Eu vou Que que é Eu não vou para a frente Da mansão Ainda Filha Deixa eu ver Aqui no meu menu Eu tô com um balde Aqui Cara E Alonso Martínez Olá Mocinha Deixe-me Tocar algo Tão bonito Quanto você Hum Ah Não Não É assim Hum Ah Ixi Eu devo me desculpar Mocinha Eu não consigo me lembrar Eu não estou com minha Partitura Se eu conseguir encontrar Adoraria tocar uma música Para você Você quer tocar uma música Filho Pegamos mais uma nota Vai fazer muitos anos Que é a grande Água Cara Mas eu não estou sabendo Qual é a sequência Dessa droga Esse aqui Ó Eu não vou ficar perdendo muito tempo Com essas notas Não Quer? Tá Ó Tem mais uma Cara Aqui ela não corre Não quer Pressionhar Hum Entendi Pode estar Emperrado Temos uma Pequena fenda aqui Vamos dar uma Checada Ó Tá Pra cá Ó Olha Aqui Certo Agora sim Ó Ó Ó Ó Ó Vou guardar roupa Vamos deixar aberto, olha. E aí? Como é que é aqui? Vamos deixar aberto essas paradas, né? Calma. Sou cansado, mas não posso descansar. Eita! Manequim medonho. Salvando. Pode estar fechado essa época. O que é? Uma bagagem. Mais uma nota aqui. Um grupo de bravos jovens inspirou um grupo de homens brancos vindo do leste. Ainda não sabemos nada sobre eles. É de mim a esperança que eles não sejam uma ameaça para nós. Certo, cara. Bagagem. Ah, ela não pode correr aqui. Mais uma fenda. Eita. Só a única que tira algo do poço. A única que deixei. A única. Deixei o balde no jardim. O que foi? O que é o que é? Isso mesmo. Mas eu tenho um balde aqui, cara. O que foi aquele balde que eu peguei? Vamos usar uma mesa de tortura. Eita, cara. Hum, tem um mecanismo lá embaixo, caralho. Ó, ó lá. Uma mesa de tortura. Certo, então, por aí não é. Não tem nem como descer, ó. Então aquela criatura lá, porque fantasma, ela tá atrás de um balde, mano. Certo. Vamos entrar aqui, né? Não entrei ainda. Mais um pouquinho só, galera. Vai 28 minutos já. Caceta, velho. Como o tempo passa, hein? Como o tempo voa. Privada. Me parece confortável. Certo. Mano. Eita. Olha aqui. Labirinto, né? Pegueu o caminho errado, ó. Por cima. Ah. Porque não dá. Não dá. Tem que ser por baixo. Várias tretas essa parada, ó. Olha. No quadro. Eu já abri a parada lá, ó. Por baixo. Vai bem. Olha. Mais um pouquinho aqui até chegar na menina. Não precisava. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Mando um abraço a todos os meus canais. Se vocês estão curtindo... Curtindo esse jogo, dá seu joinha aí, mano. Entendeu? Deixa seu comentário, poxa. Agradeço de coração, meu. O canal é humilde aqui, cara. Nada de frescura, po. É nós que tá. Nós tamo junto, po. Falou, garotada. Falou, velharada. Eu sou o velho, porra. Se tiver alguém assistindo essa porra velho aí, fala aí. Eu sou o velho também, po. Não é só a molecada que vê, né, mano. Se tiver algum velho aí, eu falo. Eu tenho 50, tenho 80, tenho 90. Foda-se, mano. Entendeu, mano? Cara, então é nós que tá. Até a próxima, foi.